Vibração energética da data da inauguração da sua empresa. A empresa tá no caos, acabou, não vai? Eu vou dar uma tabela pra você, pra você reinaugurar a empresa. Olha que legal isso. Então vai, a empresa tá com, sei lá, empregado que não para. Vamos ver o dia bom pra reinaugurar ou pra inaugurar. Você vai pegar o dia, o mês e o ano que inaugurou. Você já inaugurou. Dia, mês e ano. Ou o que você quer inaugurar. Soma, nove esfora, vai dar um número de um a nove, certo? Vamos lá? Negócios iniciados na vibração do número um. Essa energia enfatiza espírito de liderança, persistência, ambição, coragem, inovação. Ideal para contabilidade, economia e finanças, ponto. Somou, deu um, é isso. Quer fazer isso que eu tô falando? Reinaugurar? Pode. Aí, como inaugura, você compra bola, balão, põe champanhe, guaraná, bolo, dá pra todo mundo. É bem legal. Aí você vai escolher um dia. Você vai somando o dia que inaugurou, de novo, dia, mês e ano. Vai dar lá o número onze. Onze não pode dar, tem que ser até o número nove. Então, um mais um igual a dois, entendeu? Até virar um dígito só. Então, se você quer contabilidade, economia e finanças, tem que dar o número um. Deu pra entender? Negócios iniciados com a vibração dois. Tranquilidade, parceria, compreensão, dinheiro a longo prazo, não é rápido. Não tem como dar errado um negócio iniciado no número dois. Bom pra fundações governamentais sociais, áreas de RH e ONGs. Negócios iniciados na energia três. Magia da comunicação, leveza, poder criativo, entusiasmo, marketing, publicidade e propaganda. Tem que inaugurar no dia três. No dia três não, na somatória. Editora, escola. Negócios iniciados em dia de vibração quatro. Disciplina, organização, estabilidade. Portanto, é uma vibração que atrairá funcionários leais. Sucesso garantido. Ideal para empresas de seguro. Negócios iniciados com a vibração do dia cinco. Essa energia, o dia não, com a somatória. Flexibilidade, expansão, bacana, novidade, curiosidade, aventura. Bom para um teatro, lazer, prestação de serviço e buffet. Ai, cara, que legal isso. Negócios iniciados com a vibração seis. Beleza, harmonia, união familiar. Alimento, moda, decoração, restaurante, bar, lanchonete, pousada, hotel. Negócios iniciados na vibração sete. Espiritualidade, trabalhos filosóficos, energias emocionais. Centro espírita, tudo ligado a artesanato, espiritualidade, escritores, escolas esotéricas, religiosidade, livraria, igreja, etc. Negócios iniciados na vibração oito. Espírito empreendedor. Desafios e objetividade, sucesso, coragem, os aldia. Bom para banco, leilão, corretoras de valores, engenharia. É bárbaro porque traz dinheiro. Oba! Negócios iniciados na data, não. No número nove. Movimentação de pessoas para atividade humanitária. Envolvam e que envolvam cura física e espiritual. Hospital, centro espírita, igreja. E esse objetivo aqui é de ajudar o próximo e não para ganhar dinheiro. Então, se o teu lugar é número nove e você quer ganhar dinheiro, cai fora. Legal isso? Vocês podem estar fazendo consulta comigo, que também dependendo do santo do lugar, a gente tem que ver que cor que vai pintar e etc. Beijo! Tchau!